Bem, pergunta simples, mas aí tem um grau de complexidade razoável, inclusive para quem é da atividade profissional. Mas eu poderia simplificar que a arquitetura seria a construção do espaço. É o espaço tridimensional, o plano, a vedação, o teto. Mas como um delta a mais, o que seria esse delta? A emoção, porque eu costumo dizer que o espaço sem emoção é construção. Então, basicamente, seria essa a definição que poderia ter da arquitetura. O que a gente poderia definir um bom projeto de arquitetura? Basicamente, é aquele projeto que cumpre a sua função e a sua forma, ou seja, a função precícua para que ele foi projetado, dentro das suas diversas atividades, seja ele um hospital, uma escola, uma residência. E a questão estética, formal, dele cumprir com que essa função tenha uma carga estética representativa desta função. A importância de um projeto arquitetônico, evidentemente, existe um imaginário da população de essa ideia de que o arquiteto é um profissional supérfluo, e isso aí é um problema interno nosso, nós vamos ter que superar essa barreira. Mas, evidentemente, a importância cai na questão sistêmica, vamos dizer assim. O arquiteto é, talvez, o único profissional na cadeia da função civil que tem essa visão e formação sistêmica. Ele é obrigado a conhecer hidráulica, elétrica, telefone, estrutura, funcionalidade, resistência de materiais, e esse é o profissional, ele está capacitado para fazer com que todas essas informações cheguem a ele, ele condense isso, reproduza isso e transforme isso em uma obra arquitetônica. Então, daí está, no meu entender, a importância da presença de um profissional em um projeto de arquitetura. É essa visão sistêmica. Diferentemente da engenharia, não estou aqui entendendo a imagem de forma alguma dos engenheiros, tem sua importância, mas a engenharia, por formação, ela é científica, é localizada. Engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia hidráulica. Então, ele é um especialista, diferentemente do arquiteto, que ele é um profissional sistêmico, ou seja, do sistema. O arquiteto eterno é aprendiz. Ele tem e deve aprender com o cliente, com o mestre de obras, com o... é uma eterna troca. Eu acho que isso, na realidade, em todo nível profissional. O profissional, seja ele advogado, médico, o que for, achar que só na academia que está ao saber, ele está fadado a um fracasso bem razoável na profissão. A Cássio Gil Bossoi, uma das maiores referências nossas aqui, nacional, ele costumava sempre dizer que ele era um grande mestre de obras. Ou seja, ele vivia dentro de obra, fazendo essa troca da academia com o... o cotidiano, vamos dizer assim, e fez o que fez. Entendo, sim, que essa troca, ela é importante e deve existir. Do ponto genérico, sim, existe a arquitetura, sim. A arquitetura da natureza mais bela do que essa, ela não existe. Do ponto de vista formal, evidentemente, há necessidade, sim, de um profissional da arquitetura para exercer a profissão. Ela é uma profissão regulamentada, por lei. Ela tem risco de... o seu exercício acarreta risco de vida. E há necessidade, do ponto de vista formal, legal, da presença de um arquiteto formal. Mas existe, sim, arquitetura, sim, arquiteto. O que eu posso dar exemplo seria essa grande natureza mãe, que seria essa grande arquitetura nossa, que seria esse mundo que nós vivemos. Falar de crise da profissão, crise do reconhecimento profissional, eu posso falar, no meu entendimento, de que eu entendo que isso é uma crise institucional, das instituições, das profissões, se a gente pensar que, vamos dizer, a música já teve seu patamar mais... de maior reconhecimento, a medicina e assim vai, eu acho que é uma crise institucional, generalizada. Cabe, sim, a que cada profissão, a que cada grupo corporativo entenda por onde a gente está passando, se é que existe essa crise de reconhecimento e trabalhe para uma superação. Evidentemente, como é que, se a gente reconhecer que os arquitetos estão em uma fase mais... vamos dizer assim, necessitando de um maior reconhecimento, só cabe a nós mesmo tentar transformar isso. E eu entendo que essa transformação passa por um processo de liderança. O arquiteto, sim, tem que voltar a liderar o processo sistêmico da construção civil. Ele tem que voltar, novamente, a ser o coordenador, de fato, o decisor das grandes decisões, o fomentador das tecnologias. E a gente passou muito à margem desse tipo de discussão nos últimos anos. E eu vejo por aí. A gente tem que voltar a, vamos dizer assim, a ser o líder, essa é a palavra correta, o líder do processo constitutivo, das cidades e da arquitetura.